Com tanta indiferença A força da verdade Tudo que a gente vive Não é nada sem amor Tarde demais Quando não se quer ver Pra não viver É impossível andar só Então Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor Pra você Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor Pra você Há jovens nas esquinas Com drogas nas mochilas Que é ver pra não viver É permitido ser feliz Então Diz aí Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor Pra você Não me diga que o mundo anda mal Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor Pra você Pra você Não me diga que o mundo anda mal Não me diga que o mundo anda mal Não me diga que o mundo anda mal